É a destruição da biodiversidade, ou da capacidade que os seres vivos tiverem no decorrer dos tempos de se adaptarem às condições climáticas. E não são tempos pequenos, né? São milhões de anos de evolução. Vamos levar a teoria do Darwin a sério aqui? Se existe uma sequência de genes, e isso ocorreu por um processo de mutações, de seleções, de adaptações ao meio ambiente, não é o mais forte que sobreviveu, né? Senão nós teríamos os dinossauros até hoje. Nós temos algumas bactérias minúsculas lá que sobreviveram, que se adaptaram. Nós não podemos, como cientistas, simplesmente recortar um pedaço dessa sequência e implantar em outro ser vivo, achando que isso não vai ter consequências. A primeira grave consequência, do ponto de vista da saúde, é que nós estamos construindo uma imunodeficiência. Pois é. E isso é extremamente agravante, do ponto de vista político, inclusive, porque quem está financiando as pesquisas de transgenia é a indústria farmacêutica. Singenta, Bayer, Basf, Monsanto, são indústrias que ao mesmo tempo colocam à disposição da sociedade venenos, vamos deixar bem claro aqui, venenos como o glifosato, venenos como inúmeros pesticidas que foram comercializados por essas companhias e ao mesmo tempo medicamentos. Então, se essas empresas estão interessadas em liberar plantas que são possíveis causadoras de imunodeficiência, nós estamos gerando uma fonte de lucro para essas indústrias. Incrível. Então, nós temos, do ponto de vista científico, hoje já uma comprovação. O bacilos thuringiensis, esse que está sendo implantado dentro do milho e está sendo implantado dentro do algodão e dentro da colza como a solução para eliminar determinadas lagartas, nós sabemos que cobaias em contato com esse bacilo, com essa bactéria, tiveram sintomas de imunodeficiência. Seria um problema para a indústria farmacêutica se as vacas, se os suínos, os porcos, se as aves, ou os próprios seres humanos, vamos dizer, nós aqui de tradição italiana, assim que comemos polenta, se a gente comer esse milho e tiver imunodeficiência, isso vai ser um problema para a indústria farmacêutica? Esse é o questionamento que eu tenho feito pela Europa inteira. Outro elemento grave, do ponto de vista da saúde, é que nós estamos aplicando, nas plantas resistentes à herbicida, o glifosato sobre as plantas. Algo que era proibido no Brasil, antes da soja transgênica. Nós antes utilizávamos o Rondap como secante no plantio direto, antes do plantio. Um litro por hectare. Agora, nós estamos utilizando ele, antes da semeadura, um litro por hectare, para eliminar o assim chamado íncio de inverno. E temos a possibilidade de usar ele sobre a soja, porque essa soja não morre mais com o glifosato. Ela é resistente à herbicida. Mais um litro. E nós temos um elemento importante, que o glifosato não elimina a semente e nem os germens. Tudo aquilo que vai crescer de novo. No momento que esse íncio germinar de novo, nós vamos aplicar de novo. Mais um litro. Então, nós temos três litros por hectare, em média, na nossa região. E um caso grave, hein? Quando foi aprovada a soja transgênica no Brasil, nós tínhamos um índice máximo de resíduos de glifosato liberado no mercado, pela legislação brasileira, de 0,2 miligramas por quilo. E agora? Com a liberação da soja transgênica, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aumentou em 50 vezes. Esse limite... Nós estamos, hoje, permitindo 10 miligramas por quilo. E pasme agora, para os ouvintes, nós, em estudos feitos no Paraná, sobre a soja que nós estamos exportando pelo Porto de Paranaguá, que é o único que ainda exporta soja não transgênica, nós sabemos que essa soja brasileira contém de 14 a 33 miligramas por quilo. Estes 14 a 33 miligramas por quilo estão parando no consumidor. Estão parando nas vacas, nos suínos, nas aves, com consequências diretas à saúde da população. E veja só uma coisa fantástica. Nós temos esse famoso relatório da Organização Mundial da Saúde que comprovaria que a soja transgênica não faz mal à saúde. Vamos deixar claro para os ouvintes aqui uma coisa. Nós, hoje, sabemos que esses experimentos feitos nos Estados Unidos foram feitos com soja transgênica tratadas para cobaias em comparação à soja convencional e o efeito foi nulo. Só que essa soja transgênica tratada para os ratos cobaias nos Estados Unidos não tinham a aplicação de glifosato sobre a soja. Portanto, nós não teríamos as consequências do glifosato dos seus resíduos. Estudos na Suécia, na Escócia, na Inglaterra, na Rússia e, inclusive, na Itália, comprovam que os ratos que foram alimentados com soja transgênica sobre a qual foi aplicada a glifosato, e não acho que nenhum agricultor planta soja transgênica sem aplicar o rondado, manifestaram os seguintes sintomas. Nós tivemos um caso grave de leucemia, mais glóbulos brancos do que vermelhos, nós tivemos problemas reprodutivos extremamente graves, nós tivemos casos de problemas nos rins e no fígado desses animais. Portanto, os mesmos problemas que nós já conhecemos de contato de seres vivos com glifosato. É esse óleo de soja, Alcindo, que nós estamos comendo na nossa região, sem rotulagem. Que nós estamos consumindo, contendo 14 a 33 miligramas de glifosato por quilo. E os consumidores deveriam saber que nós estamos sendo impedidos no Brasil de saber onde que estão os transgênicos. Há uma legislação em vigor que obriga a rotulagem, mas os defensores dos transgênicos que dizem que não há nenhum risco, que estão seguros desses alimentos, querem impedir que a população saiba onde esses alimentos estão. Portanto, eu faria uma conclamação à sociedade regional aqui, que nós deveríamos, como consumidores, saber qual é o óleo de soja que nós estamos consumindo nessa região, se é um óleo de soja produzido a partir de soja transgênica, no Rio Grande do Sul nós temos 95% de soja transgênica, nós estamos consumindo também resíduos de glifosato. Nossa Senhora, né? E por isso a rotulagem é a exigência do consumidor, né? Nós estamos com o ouvinte na linha... Bom dia! Bom dia, meu caro! Com quem está falando? Eu, Pedro Fiodoroco! Tudo bom, eu quero cumprimentar efusivamente meu conterrâneo, a qual nós conhecemos... Dois campinenses! E do que eu recebi um livro, tive o prazer de receber um livro da última publicação. Eu fico muito contente que eu tenho literatura agora, para me aperfeiçoar, me atualizar. Duas perguntas que eu farei. E no meu curso de pós-graduação, o professor Jair Witt, que fez na Alemanha, ele me disse que houve um experimento com transgenia, não sei se de cereal, aveia, ou uma coisa parecida, e eu tiveram que fazer uma operação de guerra, que deu um problema de multiplicação exagerada, ou sem controle. Segundo, nós sabemos, pela ciência, que nós fomos programados há milhares de anos para comermos o que está ao nosso redor. Sementes, frutas, tubérculos, raízes, etc. Que nós servimos de alimentos, que inclusive está na Bíblia, no Gênesis, se não me engano, 1, 19. Sim. Capítulo 1, versículo 19. Hum. E nós, de repente, com a Revolução Industrial, com a invenção dos ditos de insumos modernos, entre aspas, Sim. Inorgânicos, ou, como queiram dizer, não naturais, Sim. E parece-me que a medicina já está começando a entender que essas doses mínimas acumuladas geram os colapsos. E isto está gerando uma série de doenças metabólicas, conforme o livro que eu tenho. Estou por testemunha o livro, foi escrito há 30 anos nos Estados Unidos. Esse exagerado aumento de doenças coronárias, o problema é a banha do porco, ou é alguma coisa diferente? Antônio, contigo. Porque o nosso organismo, pelo que eu sei, não sabe eliminar esses elementos estranhos, químicos, sintéticos. Isto ele acumula, e no fim vem o colapso. O Dr. João Henriquez faz a referência, nos Estados Unidos há 30 anos, A Vida Segunda das Plantas. É um livro clássico hoje, e ninguém acreditou, as coisas estão acontecendo. Então, estes acúmulos de pequenininhas doses, não seriam, por exemplo, início de um colapso futuro, nas pessoas? Antônio. E não são programados para absorver produtos ou elementos sintéticos, químicos? Fica a pergunta, e o nosso entrevistado pensa, o que ele ouviu na Europa, e na Primeiro Mundo também nos ensina. Já vai ter respondido aí. Muito obrigado, muito obrigado. Bom, agradeço a pergunta do ouvinte também. É o Pedro Fio do Riqui. É um amigo, campinês, né? Conhecido da luta pela preservação ambiental nessa região. Nós sabemos hoje, do ponto de vista científico, que há determinados problemas técnicos que começaram a surgir no momento em que nós colocamos determinadas soluções científicas. O que são essas soluções científicas? Quando nós pensamos, do ponto de vista da ciência, em alterar a capacidade que os seres vivos desenvolveram de se adaptar ao meio ambiente. Quando nós começamos a alterar esse código genético com essa sequência de genes, que são resultado de uma evolução de muito tempo, de milhões de anos, nós começamos a mexer com a capacidade que os seres vivos tiveram de resistir a determinados fatores. Nós poderíamos dizer assim, o aquecimento global hoje é um problema criado pela humanidade, mas os seres vivos têm condições de resistir a alguns fenômenos climáticos desde que tenham a predisposição, que alguns chamam de geneticamente programada, ela não é tão programada assim porque ela se altera, e os defensivos agrícolas que nós chamamos de defensivos, agrícolas e defensivos não tem nada, são agrotóxicos, são venenos, inclusive o nome já disse, é tóxico, né? Acabaram interferindo nessa nossa capacidade de nos adaptarmos a determinadas condições climáticas. Nós poderíamos dizer que a transgenia, Alcindo, ela não é nada mais do que uma continuação, uma continuidade daquilo que na década de 50, aqui na nossa região, se iniciou com a assim chamada modernização da agricultura. Se defendeu uma ideia de que os agricultores para produzirem alimentos, para criarem animais, eles teriam que usar determinados produtos químicos. Esses produtos químicos, hoje, eles estão acoplados com determinadas sementes. Não é por acaso que se chama essa semente importada da Argentina de semente maradona. Ela é baixinha, ela é argentina e ela é viciada. Ela é viciada num determinado produto construído por uma empresa que não é qualquer empresa, Alcindo. A Monsanto tem mais de 100 anos de história, ficou rica em duas guerras mundiais fornecendo químicos para o exército norte-americano, inventou assim o chamado agente laranja que foi usado na guerra do Vietnã, que na época era considerado não como um veneno, e sim como um desfoliante. Um desfoliante. Até que os soldados norte-americanos voltavam do Vietnã com problemas. As pessoas do Vietnã até hoje não foram analisadas com as suas consequências. E depois inventaram um produto que se chama somatotropina bovina, que é um hormônio de crescimento liberado apenas no Brasil e nos Estados Unidos. Proibido na Europa porque gera inúmeros problemas de saúde e essa mesma empresa é que introduziu a soja transgênica e está para liberar no Brasil o milho transgênico. Então, pela terceira ou quarta vez, essa empresa mente descaradamente para os consumidores e para a população em geral e se atribui um título de cientificidade porque patrocina determinados laboratórios e determinados cientistas que têm influência sobre a mídia e que passam a reproduzir essas ideias para a população. Então, nós temos um caso claro de manipulação da opinião pública. E da informação por gente que devia estar altamente credenciada a apresentar algumas verdades ao menos. Antônio, nós temos duas questões aqui, o nosso tempo está andando rápido. Primeiro, nós já falamos da questão de saúde, meio ambiente, como é que isso vai produzir impacto? Os impactos já estão acontecendo, mas a consequência às vezes demora um pouco ver. Isso não vai provocar um novo tipo de êxodo rural? O que isso vai trazer? Uma vez que não está havendo aumento de produtividade, está havendo aumento do consumo dos venenos. Veja, essa semana apareceu no noticiário justamente um dos problemas do agricultor esse aumento excessivo do fertilizante e dos defensivos. Isso não vai acabar eliminando mais alguns da agricultura? Nós sabemos que os fertilizantes químicos, assim como os pesticidas, estão acoplados ao preço do petróleo. Então, nesse momento, nós temos um aumento do preço dos insumos para a produção agrícola em nível internacional, no mesmo tempo em que nós temos uma tendencial queda dos preços dos produtos agrícolas. Se o agricultor tiver menos preço para o seu produto e mais preço a pagar pelos insumos, vai sobrar menos. É isso que o agricultor da nossa região está vendo hoje. Nós estamos tendo cada vez menos renda na atividade agrícola. Nós sabemos hoje que essa soja e esse milho produzem menos por hectare e eles carecem de mais investimento, seja em função dos royalties, seja em função dos inseticidas, dos pesticidas, dos herbicidas que vêm acoplados, porque essas plantas, como eu já dizia antes, elas são imunodeficientes. Elas são mais suscetíveis ao ataque de pragas, de doenças, inclusive a proliferação de índices resistentes a herbicidas. Portanto, nós aumentamos os custos de produção. O agricultor faz a seguinte conta. Se ele, por saca de 60 quilos, vamos chamar assim, ele tiver mais custo para produzir essa saca de 60 quilos, ele só teria uma alternativa. Essa alternativa seria aumentar a sua área de cultivo. Se ele aumentar essa área de cultivo, ele vai diminuir a área de cultivo do seu vizinho. Portanto, para a população em geral, nós temos que dizer claramente, a terra é um recurso limitado. Nós não temos como aumentar ela. A terra está disponível, ou nós a utilizamos de uma forma, ou nós a utilizamos de outra forma. A transgenia tem contribuído para concentrar a terra na mão de menos pessoas, e isso é um interesse no Brasil, inclusive, dos grandes proprietários de terra, que os pequenos agricultores tenham que parar de produzir, e passem, então, com esse alto custo de produção, que com a transgenia, nós temos hoje como comprovar, a vender as suas terras de forma bem barata para grandes proprietários, que podem também utilizar esses agricultores como mão de obra barata, sem registro, inclusive, legal, vamos dizer assim, sem carteira assinada, transformar em alguns períodos quando eles precisarem, porque essas pessoas serão novos desempregados, e isso é um problema também social, um problema de aumento da desigualdade social no Brasil, que vem construir a função da transgenia. Bom, Antônio, nós vamos a um rápido intervalinho, depois eu gostaria de trazer à tona algumas questões mais pontuais. Primeiro, acho que não é o nosso caso aqui específico na região, mas a nível mundial já começam a aparecer contendas judiciais muito elevadas, grandes, e também problemas assim, tipo assim, quem se responsabiliza pela contaminação das sementes convencionais? Por exemplo, a gente sabe que o vento, a ação dos insetos, vai polinizando, e pela lei, toda semente contaminada, com um determinado gen, passa a ser propriedade da monção, no caso aí, né? Então, é possível que alguém lá que plantou uma semente convencional, quando vai colher, ano seguinte quer plantar de novo, vai estar plantando já uma semente geneticamente modificada, e portanto passível de ser cobrado royalties dela. e os caras estão com o olho grande, eles sabem quem plantou o que, isso, o próprio Banco do Brasil controla isso também, né? Então, nós vamos a um rápido intervalinho com o Lulú Santos, olhos de jabuticaba, e voltamos em seguidinha, e lembrando ainda que os ouvintes que ligaram aqui para a rádio, estarão participando do sorteio de um exemplar do livro As Sementes do Mal, 3512-5035, é o nosso telefone, voltamos em seguidinha. O Rumo das Coisas Apresentação Alcindo Calcim 10 horas e 16 minutos estamos conversando aqui com o doutor Antônio Andrioli, e sendo ouvidos na Alemanha, na Áustria, na Suíça, pelos nossos amigos que estão por lá, né? E que nos honram muito, aliás, fiquei sabendo pelo Antônio que nosso programa tem audiência assídua lá, inclusive você, que lembra do programa que eu fiz na Finançose com a Líria? Me contasse que você estava ouvindo lá também, isso me deixa muito satisfeito, viu? Que beleza. Antônio, nós não podemos perder tempo porque é tanta informação e a gente precisa aproveitar o máximo. Reforço, os ouvintes que ligarem para cá estarão participando de um sorteio de um livro autografado pelo autor, As Sementes do Mal. No título do livro aparece a seguinte informação, A Silenciosa Contaminação. Então, eu quero pautar aqui, nós temos dez minutos, três temas. Primeiro, essa forma silenciosa de contaminação, essa onda de processos que está gerando no mundo, inclusive sobre sementes que foram polinizadas e que no plantio seguinte, em vinda fiscalização, o agricultor, muitas vezes sem saber, acaba tendo que pagar multas pesadas, royalties e muitas vezes quebrando literalmente. Isso já existe no mundo, né? Existe até uma pessoa que ganhou o prêmio Nobel Alternativo, que é o Percy Schmeiser, do Canadá, que foi processado pela Monsanto por estar cultivando uma planta que ele não semeou, que era uma colza canola transgênica originária de lavouras vizinhas. Portanto, nós temos dois casos de contaminação claros, que hoje nós podemos chamar de contaminação vertical e a contaminação horizontal. A contaminação vertical, ela se dá, por exemplo, no milho, na soja, nós não temos isso porque a soja é uma planta autogâmica, ela tem polinização fechada. ao máximo 1% de cruzamento, não temos esse risco de lavouras vizinhas estarem sendo contaminadas pela via biológica, simplesmente pela água, pelo transporte, pela mesma semeadeira que se usa sem limpar, ou pela mesma colheitadeira, pelo armazenamento. No caso do milho, nós temos uma planta de polinização aberta e cruzada. Isso é o que nós chamamos de polinização ou então de cruzamento ou então de contaminação vertical. É quando a planta milho de um agricultor passa a polinizar a planta milho de outro agricultor através de abelhas, através do vento, através, enfim, de todos os fenômenos naturais que nós temos e que não respeitam a propriedade. Nós não temos como impedir que uma abelha vá de uma propriedade para outra ou que o vento pare quando chega à propriedade do vizinho. Então, esse é o caso clássico de contaminação que nós sabemos e foi o caso da Cousa de Cepersich Mais, a Canola, que gerou inúmeros protestos da comunidade científica e também em termos políticos. Um significado é porque qualquer agricultor hoje, e vamos deixar isso claro, qualquer agricultor hoje que quiser entrar na justiça em função da contaminação vertical tem a jurisprudência desse caso. No Canadá, a Monsanto teve que pagar os custos que esse agricultor teve em função da sua contaminação porque ele não plantou transgênicos. Esse é o caso de muitos agricultores no mundo e isso tem impedido que se plante de uma forma muito mais racional, vamos dizer assim, de uma forma inclusive muito mais saudável que seria uma soja orgânica, que seria um milho orgânico que seria uma produção ecológica. Isso tem sido impedido pelos transgênicos e ao contrário do que se imaginava que o causador do problema teria que pagar, hoje quem está tendo que pagar é a vítima. É como se você dissesse o cara que foi levou um tiro ele tem que pagar porque estava na frente da bala. Não o cara que atirou. Portanto, nós hoje temos a jurisprudência no caso da contaminação vertical, o agricultor pode processar as empresas que colocarem essas sementes no meio ambiente. Um caso bem mais grave é a contaminação horizontal. Os nossos agricultores não tem como atestar isso direito. Segundo lugar, não tem a informação para isso e se evita passar esse tipo de informação. Claro, com certeza. E provavelmente nossos juristas não estão preparados para defender esse tipo de causa. O que eu queria destacar aqui é a outra contaminação que é muito mais grave. É a contaminação horizontal. Eu já falava antes como se criou o milho transgênico através de uma agrobactéria. Esse tumor que foi responsável pela introdução de parte do DNA de um ser vivo dentro de outro ser vivo, ele não acaba no momento em que essa bactéria o introduz. Essa bactéria pode ocasionar tumores em outras espécies. Primeiro que nós sabemos são as espécies da mesma família. Imaginemos agora o que seria nós termos a soja resistente a herbicida com a sua característica de resistência sendo expandida para todo tipo de feijão. Ou todo tipo de inso que tem familiaridade com feijão. Nós teríamos produzido muito mais insos resistentes a herbicidas. Portanto, nós temos o caso da contaminação horizontal e isso é gravíssimo porque nós cientistas, Alcindo, temos que deixar bem claro isso. como um cientista que atua nisso, nós não sabemos o que estamos fazendo e pior, nós não sabemos como voltar atrás. Nós não temos como voltar atrás. no caso da contaminação química, nós sabemos que em 20, 30 anos, a gente para de usar determinado produto e nós geramos um equilíbrio de novo e nós temos então a possibilidade de voltar ao estágio zero, como se chama. No caso da contaminação genética, nós estamos mexendo na reprodução de um ser vivo e isso tudo se reproduz e nós não temos mais controle sobre isso. Portanto, se trata de um problema de responsabilidade ética também dos cientistas. Beleza. Bom, nossos ouvintes aqui, quem ligar agora, os primeiros três que ligarem, primeiros dois, né, que ligarem, leva o ingresso para o filme Quebrando a Banca de hoje, 20 horas e 30 minutos e amanhã, 20 horas e 30 minutos também e participa igualmente do sorteio do livro As Sementes do Mal. Que bom, né? Os primeiros dois que ligarem agora, cada um leva o ingresso e ainda participa do sorteio do livro. Beleza, já tem vários aí, viu? Antônio, para nós irmos encerrando, né, o que é que nós podemos colocar como considerações finais a essa nossa fala que eu digo para assuntos tão importantes uma hora e meia acaba sendo um tempo muito curto, né? Bom, nós só podemos indicar a leitura desse livro, né? Esse livro está vindo gratuitamente como eu já falava antes para entidades e as pessoas físicas podem comprá-lo ao custo de 15 reais que é apenas o custo para produzir o livro. Tem também um site que eu gostaria de indicar aqui é o meu site www.andrioli.com.br É Andrioli com I e com um L só andrioli.com.br mais informações sobre esse nosso trabalho também sobre o livro quem quiser também encomendar esse livro que pode entrar pelo site e também pelo site da editora Expressão Popular expressãopopular.com.br esse livro ele inicia com uma história muito interessante de uma personagem chamada Lisa Lisa não é uma mulher Lisa é uma vaca uma vaca que morreu junto com seus 70 irmãos pois é porque consumiu um milho transgênico PT-176 Lisa continua contribuindo para a ciência seus órgãos seu leite seu sangue continuam sendo objeto de investigação científica foi preservada Lisa continua contribuindo mas Lisa é o início desse livro depois nós introduzimos o caso dos transgênicos do mundo inteiro o que isso significa para a população mundial ter plantas que eu caracterizo aqui de organismos geneticamente piorados não modificados piorados nós construímos plantas piores plantas com alto índice de resíduos de herbicidas plantas que em todas as suas células contém uma toxina plantas que produzem menos pro hectare com mais custo de produção que carecem de mais insumos de mais pesticidas e que em última instância também é importante dizer isso contribuem para aumentar a fome porque os agricultores os pequenos agricultores em função do aumento de custo de produção e da diminuição da produtividade tendem a serem excluídos do processo produtivo e nós temos então nesse caso menos oferta de alimentos porque são esses os agricultores os pequenos agricultores ou os agricultores familiares que são responsáveis por 70% da produção de alimentos no mundo então esse é um caso gravíssimo que nós estamos colocando em evidência com esse livro aqui fico feliz que a região aqui também tenha 500 exemplares gratuitos sendo colocados à disposição que maravilha dos 3 mil que no lançamento em São Paulo semana passada colocamos à disposição enfim que todos os interessados nesse tema possam se informar melhor né Naldir porque infelizmente a grande imprensa a imprensa conservadora patrocinada tem sido patrocinada pela indústria química e farmacêutica que difundiu uma euforia na população inclusive dessa região de que os transgênicos seriam a salvação os agricultores que plantaram transgênicos sabem que essas plantas não são milagrosas e que elas produzem mais problemas técnicos do que os que nós já temos na agricultura portanto mais dificuldades mais contradições e mais dependência que é um problema seríssimo e que nós abordamos nesse livro que bom Antônio vamos ao sorteio do livro te convido a puxar um dos bilhetinhos aqui nós colocamos nossos ouvintes bom como é que é esse nome que deve ser Jairo né Jauro o ouvinte sorteado então foi Jauro do celular final 7055 pode passar aqui na rádio que vai receber o livro As Sementes do Mal autografado pelo doutor Antônio que hoje tão gentilmente compareceu no nosso programa Antônio daqui já está indo praticamente de volta para a Áustria já é 22 22 tenho aulas na Universidade Johannes Kepler aulas de sociologia sociologia do desenvolvimento sociologia política são disciplinas que eu tenho lecionado lá na Universidade Austríaca e tenho aproveitado também a oportunidade para iniciar um novo projeto de pesquisa que se relaciona à tecnologia agrícola e como essa tecnologia agrícola pode contribuir para a dominação esse é o projeto de pós-autorado que espero concluir nos próximos anos e lançar mais um livro que aí esperamos também que seja traduzido para o português ai que bom estivesse agora há poucos dias em São Paulo lançando o livro lá também dando um giro por grandes organizações que debatem o tema isso nos deixa demais orgulhosos ver um campinense aqui da nossa região projetando a região para o mundo e trazendo uma contribuição tão fundamental como esse debate sobre a transgenisa que não é simplesmente um debate em torno de uma sementinha aparentemente inofensiva inocente mas atrás dela tem todo um jogo de poder de dominação talvez o nome da nova dominação já diria Foucault é o biopoder o poder que estabelece sobre a vida Antônio muito obrigado agradeço Dalsinha e também a todos os ouvintes que nos acompanham esse espaço também de informação acho que essa é uma contribuição que o programa Rumo das Coisas tem colocado de forma destacada tanto que eu acompanho sempre lá na Europa acho que é um dos melhores programas de rádio que eu tenho acompanhado pelo mundo e assim também tenho acompanhado diversos debates essa diversidade de debates que tem acontecido aqui e é importante que a região aqui tenha um canal de informação um canal de comunicação tão importante e que possa também ter acesso através dessa forma de informação às atualidades às últimas descobertas ou então vamos chamar assim de inovações que a ciência tem trazido infelizmente do ponto de vista dos transgênicos nós não estamos contando com uma inovação nós estamos dando um passo para trás não é toda tecnologia que é boa nós sabemos que determinar as tecnologias podem ser um passo para trás como dizia um amigo meu que trabalha na Universidade de Paris Michel Louve ele fazia o seguinte questionamento se o trem que ia para Auschwitz carregado de judeus deveria ir mais rápido isso não interessaria em nada os judeus portanto nós não temos que acelerar determinados processos se nós sabemos para onde eles vão terminar então nós não temos que apoiar uma tecnologia nós precisamos fundamentalmente do ponto de vista da ciência ter o conhecimento crítico e agradeço a oportunidade de ter apresentado essa minha publicação que é uma produção crítica sobre os transgênicos sim e aí